Bom, como prometido, eu vou estar fazendo aqui um novo vídeo para mostrar aí para vocês a facilidade, uma facilidade maior para estar fazendo a remoção da conta Google do LG K430, é o LG K10, o famoso LG K10, esse é a versão TV, é o K430 TV. O pessoal tem mostrado aí uma grande dificuldade de estar refazendo essa remoção dessa conta, eles tem mostrado aí alguns tutoriais que demoram muito mais tempo para chegar até os ajustes do aparelho para estar desabilitando os aplicativos, mas dessa forma que eu vou fazer aqui, vocês vão ver quanto rápido que é, o quão rápido que é para remover a conta sem nem mesmo precisar de conectar na rede Wi-Fi. Vocês vão vir aqui comigo, que eu não estou conectado a nenhuma rede Wi-Fi, não tem como prosseguir porque o aparelho está totalmente bloqueado, pode ver que está desligada a conexão de rede móvel e está desligado a Wi-Fi também. Eu vou estar ligando a conexão de rede Wi-Fi, mas eu não vou logar, vocês vão vir aqui no final, ele não está logado em nenhuma rede, vocês vão clicar aqui em adicionar rede Wi-Fi, vai digitar qualquer coisa aqui, vai apertar e segurar e vai mandar selecionar tudo, clicar nessas três bolinhas laterais e assistente, olha que facilidade, ele vai rapidamente vir até o Google Now, onde você pode escrever o que você quiser, inclusive ajustes, após entrar em ajustes, vocês vão vir até o fim da página, vocês não vão entrar em aplicativos como outros vídeos mostram, vai clicar em Google, só uma demonstração rápida, só uma previsão, só para mostrar que ele está na última versão do patch de segurança da Google, aqui, ele está na versão 1 do 8, que é o último patch agora de segurança, vamos voltar aqui, então voltando aqui, vocês vão vir aqui no Google, vão estar desabilitando aqui, tudo aqui dentro de segurança, dentro da Google, aí sim você pode ir lá em aplicativos, você vai vir aqui, apertar nessas três bolinhas laterais, mostrar sistema e vai lá no final, aqui embaixo, vocês vão procurar por alguns serviços, o primeiro serviço que vai vir, vai ser, vamos ver, o primeiro serviço que vocês vão desabilitar, nesse tutorial, nesse tutorial, vocês vão desabilitar apenas dois serviços, não mais aquele monte de serviços, né, que mostramos anteriormente e outros vídeos mostram também, é o LG Setup e o Islet, vai dar ok, voltar, vamos desabilitar esse serviço aqui também, que é o Google Play Services, desabilitar, sim, e forçar a interrupção, sim, após fazer isso, você vai voltar, vai voltar, e vai clicar aqui em cima, nessas três bolinhas, né, laterais, quando tiver nessa, nessa parte aqui, ver por abas, vamos clicar aqui nessa ampulheta, né, para procurar, e vamos escrever REST, olha o que vai acontecer, restaurar dados de fábrica, vai clicar aqui, está vendo aqui que está apagado, então vocês vão voltar, lá no final, lá no final, vai dar o seguinte, olha o que aconteceu, apareceu o seguinte para mim, eu posso desligar dados, rede móvel, posso desligar o Wi-Fi, que o seguinte vai continuar mostrando para mim, eu vou dar o seguinte, vou pular, ele pulou, olha só que facilidade, né, esse vídeo aqui, ele é bem mais fácil, né, eu falei antes que tinha uma maneira mais simples do que qualquer outro vídeo, vocês podem ver, já está com 4 minutos, né, e 30 segundos de vídeo, enquanto tem vídeo aí, de até 20 minutos, né, para mostrar uma coisa assim, tão simples de se fazer, vai vir aqui em ajuste, vocês estão acompanhando aí, eu estou vendo, vai vir aqui na ampulheta de novo, isso eu já estou aqui dentro, né, já estou, já, dentro do aparelho, já passei, né, pulei todo aquele procedimento de ativação do aparelho, é, vamos vir aqui, né, só para vocês verem aqui, ó, normalmente vocês vão encontrar ele dessa forma, vocês podem vir aqui para facilitar, ó, na ampulheta e clicar, e escrever, REST, de restaurar, né, ele vai aparecer rapidamente, ó, restaurar dados de fábrica, vou clicar em restaurar dados de fábrica, olha aqui, apareceu, e vou mandar apagar o aparelho, o que que vai acontecer agora? É, esse procedimento, como eu já estava dentro do sistema operacional, né, dentro do Android, já tinha ativado o aparelho, na tela inicial, ele vai fazer com que o aparelho não peça mais desconta, ele vai fazer com que essas contas sejam zeradas, e você poderá colocar a conta que você quiser dentro do aparelho, essa remoção de FRP, desse modelo de LG, é muito simples, em todas as versões de Android que lançaram para esse modelo até hoje, todas foram muito fáceis de burlar, né, de passar, desse bloqueio de conta, né, desse bloqueio FRP, e dentro de vários, eu vi mais de 20 vídeos, todos os vídeos mostram da mesma forma, da mesma maneira, e nesse vídeo eu demonstrei para vocês o quão rápido e fácil é chegar até esse procedimento, né, e é muito mais simples do que qualquer outro vídeo, é, vejam aí que ele está reiniciando agora, após eu fazer, esse, apagar o aparelho, é, porque não adianta, é, eu fazer tudo que eu fiz antes, e não apagar o aparelho, o que vai acontecer se eu não tivesse apagado ele, dentro do sistema, quando eu ligasse, desligasse o aparelho, ele ia cair de novo na tela de ativação, né, então, dessa forma, ele não vai cair mais na tela de ativação, olha só, está desligado, vou desligar aqui para provar, né, ó, tudo desligado, seguinte, vou pular, ele vai pular, viu, aí aqui, simples assim, você vai poder colocar a sua conta Google, né, que você quiser usar, simples, é, que é um passo a passo, é uma ativação normal, concordo, pronto, é bom que a ativação dele é bem rápida, tá aí, vou provar de novo que é o mesmo aparelho, é, ajustes, geral, e vou aqui no final que da página mostrar sobre o telefone, comum, e informações do software, olha só, é o mesmo aparelho, está na mesma versão, e foi muito mais simples, a maioria dos vídeos que tem por aí, tem muito mais de dez minutos, né, mostrando apenas o procedimento, e eu aqui com sete minutos, né, porque eu falei um pouquinho também, né, mas se eu fosse direto, o, seria bem mais rápido, né, não demoraria aí, quatro minutos para fazer todo esse procedimento, nem mesmo três, né, se eu não tivesse, é, feito o vídeo falando, né, se eu tivesse simplesmente mostrado, mas é isso aí, tá feito aí o desbloqueio de conta, né, o desbloqueio FRP do LG, né, desse LG K430, que é o famoso K10, esse é o versão TV, e qualquer coisa também, pessoal, obrigado.